As palveiras imperiais, muitas pessoas acham que foram lançadas pelo Dom João, mas não foi. Foi lançada pelo ex-diretor do Jardim Botânico, em São Paulo. Depois que o Dom João morreu, como o Dom João queria que as palveiras imperiais já estivessem aqui, na área dos nobres dele, Puxa, essa palveira era muito cara as sementes. São os escravos que o Dom João morreu pegou essa semente para vender, para comprar só alforia.